A oração Por Santo Afonso de Ligório Necessidade da oração, parte 8 Somos pobres, a oração é o alimento da nossa alma Em resumo, outra coisa não somos, senão pobres mendigos Que tanto temos, quanto recebemos de Deus como esmola Eu, porém, sou pobre e mendigo Salmo, capítulo 40, versículo 18 O Senhor, de Santo Agostinho Bem deseja e quer dispensar-nos as suas graças Contudo, não quer dispensá-las, senão a quem lhe pedir Nosso Senhor, Nolo, assegura com as palavras Pedir e dá-se-vos-á Logo de Santa Tereza Quem não pede, não recebe Assim como a umidade é necessária às plantas para não secarem Assim diz São João Crisóstomo É-nos necessária a oração para nos salvarmos Em outro lugar, diz o mesmo santo Que assim como a alma dá vida ao corpo Assim também a oração mantém a vida da alma Assim como o corpo não pode viver sem a alma Assim a alma sem a oração está morta e exala mau cheiro Diz-se, exala mau cheiro Porque quem deixa de recomendar-se a Deus Logo começa a corromper-se A oração é ainda o alimento da alma Porque assim como o corpo não se pode sustentar sem alimento Assim, sem a oração de Santo Agostinho Não se pode conservar a vida da alma Como o corpo pela comida Assim a alma do homem é conservada pela oração Todas essas comparações aduzidas pelos santos Denotam a necessidade absoluta Que todos temos de rezar para nos salvarmos Santo Afonso de Ligório Rogai por nós